Com quatro meses depois, um amigo disse assim Que viu ela quase louca, bebendo de um botequim Ela na frente da casa, chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos, ela deu-me vir violento Se alguém me perguntar se eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela, que nós não vivemos bem